Agora vamos ver uma outra função importante de edição. Cut. Cortar. Vamos selecionar o segundo trecho UOL. No menu Edit, selecione a opção Cut. Os dados serão removidos do arquivo e colocados no clipboard. Clique em Play All. Uau! Não ouvimos mais o segundo UOL. Ou seja, o comando Cut é um comando de edição destrutivo. Por essa razão, o SoundForge nos permite que ouçamos o material cortado de forma que possamos nos certificar que estamos cortando realmente o que queremos. Selecione um trecho qualquer. No menu Edit, selecione a opção Preview Cut Cursor. O SoundForge irá reproduzir o arquivo sem o material que será cortado, permitindo que avaliamos se a nossa edição está correta ou não. Soundediting just get... ...and easier. Soundediting just get... ...and easier. O SoundForge de Death